O dia 25 de dezembro é uma data muito especial Representa o nascimento de Jesus e comemoramos com o Natal Mas hoje eu quero contar uma história que serve de lição De uma simples criancinha que morava lá no sertão Certa vez essa criança resolveu então escrever Uma cartinha muito simples, emocionante de se ler Ela dizia algumas coisas que pra vocês eu quero contar São palavras que fazem muitos parar de reclamar Por favor preste atenção Essas palavras não são minhas São palavras de uma criança escritas em uma cartinha Querido Senhor Jesus Estou aqui pra falar contigo Às vezes me sinto sozinho Eu não tenho muitos amigos O papai e a mamãe Não anda me deixando sair Por causa da minha saúde Nenhum lugar ando podendo ir Fico triste sem entender Mas logo paro de reclamar Percebo que eu estou fraco Tem dia que nem consigo levantar Mamãe me contou um segredo Que não existe o Papai Noel Disse pra mim que só existe Vou dizer pra todos que eu venci Essa doença é muito triste Muitos têm medo de falar Alguns têm dificuldade De até o seu nome pronunciar Ela se chama câncer Não sei o motivo de ser assim Rápida, agressiva Leva nossa vida para o fim Querido Papai do Céu Já ando com medo de dormir Medo de fechar os olhos E nunca mais poder abrir Hoje eu quero pedir Um presente de Natal Não é roupa e nem brinquedo Mas pra mim é especial Quero pedir que essa doença Possa parar de existir E que o Senhor possa me ajudar A vencer e não desistir Eu vejo tantas pessoas Que só sabem reclamar Queria ver se estivesse Aqui no meu lugar Mas eu desejo a todos Alegria e muito amor Acredito que um dia Não vai existir essa dor Eu termino essa cartinha Com uma frase que eu aprendi Senhor, faça a Tua vontade Eu entregue a minha vida a Ti Amém 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 Amém.